Quero ver vocês cantando junto com a gente Sabendo que tem direito, conte pra mim Amigo, eu sei que é aquela mulher Que te domina e você faz o que ela quer Conte pra mim Amigo, essa mulher te tortura Que faz sofrer e faz fazer qualquer loucura Deixa esse alguém Amigo, eu também sofro de amor Na madrugada gemendo, rumiando Eu lembro dela, bebo e choro também Amigo, acreditei nessa mulher Que só agora vem dizer que não me quer E vem pedir pra eu sair da sua vida Amigo, diz agora o que que eu faço Pois ela é minhas pernas e meus braços Sem ela minha vida não é vida Amigo, eu estou atropelado Perdido, doente, machucado Estou pedindo ao mundo para morrer O homem quando fica desse jeito Ferido, quase infartando o peito O único remédio é beber Bebo por ela, choro por ela Bebo por ela, choro por ela, mão de dor Eu gosto dela e é só ela, meu grande amor Minha metade, minha saudade, dona de mim Faz meu desejo, me dá um beijo E sou no fim Um homem apaixonado Um homem apaixonado, sofre demais, meu tolamas Tô chorando, tô sofrendo, tô bebendo Bebo por ela, choro por ela, mão de dor Eu gosto dela e é só ela, meu grande amor Minha metade, minha saudade, dona de mim Faz meu desejo, me dá um beijo E sou no fim Faz meu desejo, me dá um beijo E sou no fim E sou no fim